Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira aqui no município de Alto Garças, na BR-364, envolvendo uma carreta, um carro de passeio e um ônibus. O acidente ocorreu próximo ao quilômetro 71. Uma mulher ocupante do carro de passeio veio a óbito no local e os outros ocupantes foram encaminhados para o pronto atendimento de Alto Garças. O ônibus transportava cerca de 50 passageiros e ninguém ficou ferido. Nossa co-irmã, Record TV Alto Araguaia, falou com o corpo de bombeiros que esteve no local e nos traz mais informações sobre o acidente. A gente foi acionado via CIOSP para atender uma vítima presa em ferragem, aproximadamente 20 quilômetros de Alto Garças. A gente deslocou daqui por volta das 7 horas, certo? E ao chegar ao local, a gente verificou que além da vítima que possivelmente estava presa, tinha também o pessoal de um ônibus. Se não me engano, presa útil, tinha cerca de 50 passageiros. Felizmente, apenas ferimentos leves e o pessoal da Prefeitura de Alto Garças, lá do hospital, já tinha conduzido o pessoal que estava ferido. A Guardição do Bombeiro apenas realizou ali mais uma verificação dos acidentados, certo? Do carro que havia colidido, ainda tinha um óbito no local, porém já estava fora do veículo e a ocorrência foi passada para a PRF. Só para confirmar, então, houve um óbito? Justo. No local já tinha um óbito, certo? Devido à colisão, foi de grande impacto, o carro ficou todo deformado. Vi uma vítima do sexo feminino ali já em óbito, no chão, retirada pelo hospital de Alto Garças. Em relação às demais vítimas que foram para o hospital, você não tem informação do Estado de Saúde? Aparentemente, segundo a enfermeira lá do local, que ainda estava no local, o condutor do veículo tinha múltiplas faturas e estava bem grave. Não houve intervenção do trabalho do corte bombeiro no local? Justo. Devido à longa distância, o pessoal do hospital de Alto Garças conseguiu chegar primeiro e fez um excelente trabalho. Eles conseguiram retirar o condutor do veículo pequeno que estava preso. Eu não sei informar como que eles retiraram, mas eles conseguiram lá. Eles fizeram um belíssimo trabalho lá. Serve de grande avalia e de muito apoio para a corporação. Então, só salientando a importância da rapidez em chamar o corpo de bombeiros, a equipe especializada para esse tipo de ocorrência. Justo. Quanto menor o tempo de acionamento, menor é o nosso tempo de deslocamento. A gente atende uma região bastante ampla, bastante longa. Então, quanto antes acionar a gente, mais rápido a gente vai chegar para conseguir auxiliar as pessoas que estão precisando. Os telefones é 193 ou o celular funcional que fica com a viatura que vai aparecer na tela.